Olá pessoal, boa tarde, Sandro Fernandes do Canil Toy Dolls, criador especialista nas raças Beaver Terrier e Yorkshire Terrier. E o motivo hoje do vídeo é apresentá-los dois cãezinhos que chegaram aqui para o plantel da raça Yorkshire Terrier. São dois cães que serão os padreadores aqui do canil, farão parte do plantel, adquiridos de dois grandes criadores do Brasil. Duas pessoas que eu admiro muito, dois grandes amigos, nos quais são, o primeiro deles é a Patrícia, por ordem de apresentação aqui dos cães, a Patrícia do canil Krug, lá de Santa Catarina, que tem exemplares maravilhosos da raça Yorkshire Terrier. E o outro é o Wagner Devens, um grande amigo meu, criador de Yorkshire Terrier, e também com grandes exemplares, campeões de exposição, uma pessoa que tem muito amor pela criação e que eu me sinto muito orgulhoso de possuir dois lindos cãezinhos desses dois criadores. A parte de genética, na verdade, é tudo, é o que determina a base de qualquer criador, é o que vai determinar as características dos filhotes. Não existe milagre, se você não tiver uma boa genética de cães com uma ótima pelagem, uma ótima estrutura, uma ótima cabeça, orelhas certinhas, baby face, tamanho certo, temperamento, você não vai conseguir ter lindos filhotes para poder proporcionar ao seu público. Então vale muito a pena você desenvolver e trabalhar uma boa genética, que é o que vai determinar as características dos seus cães. E o Yorkshire a gente encontra de toda a genética possível, de todo o valor possível. O que eu busco fazer aqui no Canil Toy Dolls é proporcionar para os meus clientes cães exemplares da raça, uma boa genética por um valor acessível. Esse é o meu lema aqui na criação. E vamos conhecer então o Chico, da Patrícia em primeiro lugar, do Canil Krugens, e depois o Aries, da criação do meu amigo Wagner Devins. Chico, 11 meses, e Patrícia Krug, tá aí ó, 11 meses, ganhando pelo, tá no óleo, né? Chico, tem uma boa estrutura, vai ficar com pelo legal, uma cor legal, isso aí meninão. Chico, tem uma boa estrutura, vai ficar com pelo legal, tá aí? Chico, tem uma boa estrutura, vai ficar com pelo legal, tá aí? Chico, tem uma boa estrutura, vai ficar com pelo legal, tá aí? Esse aqui é o Aries, da criação do meu amigo Wagner Devins. Chico, um cãozinho com a mesma idade, já próximo aí dos 10 meses, Mesma idade do Chico Mesma altura de pelagem Qualidade de pelo também muito boa Um cãozinho um pouquinho mais alto que o Chico Um rostinho também bonitinho, baby face Também tem futuro Tá no óleo, né? Os cães estão no óleo justamente para fazer a proteção aí da pelagem, né? Enquanto vai se desenvolvendo Dois cães lindos, né? Uma dificuldade agora na genética aqui Para trabalhar esses cães aí Porque os dois são maravilhosos, né? Esse aqui eu tenho muito respeito Que é do meu grande amigo aí, o Wagner Aqui, ó Vamos ver ele caminhando agora Temperamento bom, hein? É um cão que não se assusta facilmente Aí, agora que ele já está um pouco enturmado Chegou hoje, né? Então tem tudo isso aí Muito bom Bonito, bonito Parabéns pela criação, senhor Wagner Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau